Bom, então tem a pergunta aqui de um irmão, de um pastor, o pastor Gomercino, Gomercino é o Frasmo, que ele me mandou uma pergunta. Ele diz o seguinte, como eu vejo o uso de aparelho celular no lugar da Bíblia, como livro? Essa é a pergunta dele. Ele diz, caso eu suba no público com o tablet e digo, vamos abrir nossas Bíblias no livro tal, será se a Bíblia, como o livro, está sofrendo mais um ataque? Ele diz, eu entendo que o tablet é um rascunho que pode ser usado como um rascunho até para facilitar nos estudos, mas usar dos normais. Estou tendo dificuldade para entender isso. Bom, respondendo ao nosso amado pastor, que eu conheço há tanto tempo, bom, eu prefiro usar o livro no público, mas em muitos momentos eu uso o tablet, eu uso o notebook, aqui na aula, por exemplo, eu uso o notebook. Aqui eu tenho o texto da Bíblia, diversas traduções, então eu não vejo problema em usar o tablet. Eu sei que algumas pessoas têm resistência, então, talvez até para não ferir a fraca consciência das pessoas, num culto, numa pregação, eu prefiro usar a Bíblia. Mas não há nada de errado em usar um tablet ou um notebook. E aí nós podemos pensar na história, como foram essas mudanças. Por exemplo, a princípio, como se fazia as pregações? Era um pergaminho, as pessoas pegavam, bom, vou pegar aqui a epístola de Paulo. Então, pegavam um pergaminho, que tinha uma parte da epístola, provavelmente não tinha um pergaminho com toda a epístola, porque lá no Novo Testamento, nos dias da Igreja Primitiva, escreveram um pergaminho e ficava um texto longo. Depois eles vão começar a criar aqueles códices, que pegavam um pergaminho, uma folha e iam juntando com outra, para formar um livro. E o livro ficava grandão da Bíblia. Então, quando mudou de pergaminho para, por exemplo, para a Códice, chegava com aquele livro, que era várias folhas de pergaminho juntas, ali amarradas para poder formar um livro, talvez tenha gerado um impacto em algumas pessoas. Não, eu quero o pergaminho, abrir o rolo. Pode ser. Depois, também, quando surgiu o papel, aí já é nos anos 1400, 1500, quando surge o papel, talvez tenha tido um impacto para as pessoas também. E nós temos que pensar o seguinte, irmãos, em um futuro leve, o papel vai deixar de existir. Tá bom? Em um futuro, talvez a nossa geração veja isso, não tenha mais papel, porque realmente está ficando caro. Eu, por exemplo, os livros que eu faço, a gráfica às vezes aumenta, eu falo, o que está acontecendo? Vocês aumentando, está ficando caro produzir o livro. Eles falaram, Levi só tem um vendedor de papel. É uma empresa chinesa, porque ninguém consegue concorrer com eles. E o papel está ficando cada dia mais caro. Então, no futuro breve, o que as pessoas devem estar usando, é um tablet mesmo, como esse aqui que eu estou usando agora. Ok? E, na verdade, não há nada de errado em você abrir um tablet e falar, vamos abrir no capítulo tal, versículo tal da Bíblia. Então, pode ser que alguém fique chocado, então, numa pregação, normalmente eu uso a Bíblia. Como disse o apóstolo Paulo, se o teu irmão se escandaliza e te vê comendo carne, não coma a carne na frente dele. Foi o que o Paulo falou. Então, eu até uso a Bíblia numa pregação, mas se a pessoa usar um tablet, um notebook, na verdade não tem nada de errado. Essa é a minha visão. Ok?